Hoje aprovamos aqui na Câmara um projeto do vereador Albino, que trata sobre uma campanha de conscientização sobre os malefícios dos fogos de artifício. Eu fiz uma fala também bastante importante, porque a gente discutiu muito esse tema aqui nos últimos anos, desde 2016, quando eu ainda era candidato. Em 2017, nós nos unimos junto com o doutor Paulo, Leandro, Rafael Antonucci, e aí nós falamos bastante sobre esse tema, pedindo também que o governo federal proibisse a fabricação. E aí, depois que em 2020, a gente conseguiu aprovar aqui na casa a proibição da soltura. Então, todo o apoio aos projetos aqui relacionados à proibição da região é importante. Então, teve aprovação e eu acabei não votando por ser o presidente, mas dou todo o meu apoio ao projeto de lei.